E o ex-ministro da Agricultura, Dr. Roberto Rodrigues, conversou com nossa equipe e também deu o seu parecer sobre o Plano Safra 23-24. Para ele, o governo fez o que podia fazer. Vamos ver. O Plano Safra, o que eu sei até agora, foi publicado até agora, é volume de recursos e taxa de juros, que é o mais importante. Volume de recursos, eu acho que o governo fez o que ele podia fazer. Não tem dinheiro, mas se menos cresceu. Mais de um quarto foi o ano passado em termos de aumento de recursos. Os juros foram mantidos, os partimentos do ano passado, com uma ênfase para a questão ambiental. Então tem algumas atividades, sobretudo a questão de pastagens degradadas serem recuperadas, tem um juro mais baixo, 7% só. O resto é tudo juros do ano passado. Bom, é um plano de safra, digamos, possível, mas para mim falta esclarecimento que não apareceu ainda as informações disponíveis. Quanto vai ter seguro rural e quanto vai ter exatamente para comercialização da safra, preços mínimos. Esses pontos para mim são principais para que a agricultura tenha um benefício no ano que vem. Não está muito claro isso ainda. O resto é um plano de safra convencional e era possível. Ex-ministro Roberto Rodrigues, ele foi, ocupou a pasta da agricultura no primeiro governo do presidente Lula.